Estamos aqui no Frade, 7 e 15 da manhã, estamos visitando aqui a obra do calçadão do Frade. Agora você confere as imagens do famoso calçadão do Frade, na sua reconstrução e mais uma vez o dinheiro público. Aí o remendo, o remendo rachado, ó. Passaram um grude em cima para disfarçar, para o prefeito passar aí e não ver o remendo. Aí o que fizeram? Já passaram aqui, já passaram o super bonde nas manilhas, quando a maré subir, já enregaça tudo de novo. Olha que beleza, que foto linda da vira da praia do Frade. Bom dia a todos, estamos aqui no Frade, a gente sabe que aqui só tem um forte ressaca e a gente está preparando agora já o material para listar nos próximos dias. A listação já está sendo agendada, a gente vai recompor toda essa onda aqui com o mundo de arrancamento, para refazer todo o acesso, toda a ciclovia, a calçada, reestabelecer a estrutura que foi danificada naquela última ressaca. A gente sabe que aqui é um ponto onde entra a maré, a ressaca, e num segundo momento, que a gente já está finalizando esse projeto também, para a gente estar logo na sequência à recuperação da orla, refazer aqui a dinâmica da praia. A gente vai dragar o material e refazer a faixa de praia, para a gente restabelecer que não só a segurança em relação ao muro de contenção, mas também refazer a área de lazer das pessoas, que é a faixa de areia da praia do Frade. Eu tenho 38 anos de prefeitura, já superei vários dias, e com certeza nós vamos avançar e vamos conseguir resolver. E vou voltar lá, dia 11 de outubro, ver isso daqui pronto. Calçadão da praia do Frade, mais uma vez, hein? É só dar uma ressaca que cai tudo. Eu vou chamá-lo, tá, pra vir aqui e ver como é que eu vou fazer, e eu falo muito mais, porque a Angra tem que avançar cada vez mais. E esse projeto não é só recuperar, nós vamos fazer aqui um deck, uma área de recepção para os turistas, e uma área de recepção para os moradores que utilizam esses bares. Ou seja, vamos fazer um projeto maravilhoso aqui. É isso aí, vamos recuperar toda a orla, a perreste, e fazer esse deck, vai ser um projeto para os moradores, um acesso fácil para as mudanças ações, e fazer toda a revitalização dessa faixa de areia de terra. E com certeza, a prefeitura sempre inovando, sempre fazendo o melhor para os moradores. E esse projeto vai ser maravilhoso, como todos que nós estamos fazendo, em toda a catia do município de Aguizou Rei.